Música Estou de volta aqui com o amigo, fui descendo aqui pelo B e parei no Burning Rubber Eu lembro-me deste título Quando era puto Lembro-me de ver este jogo nas revistas Também é um jogo que nunca joguei Este jogo nitidamente deveria estar a 4x3, portanto vou fazer a esca Já viram ali que a forma circular apareceu deformada Portanto, vamos dizer que o nosso querido amiga é 4x3, em manada E tal, 4000x56 Porquê? Perguntam vocês Porque isto tem tanto jogo 3D Se eu tiver isto no 1200, isto fica badalento Então é muito mais fácil estar no 4000x Fraco O que é isto? Isso parece a cena de um pouco de música Bom, cliquei para passar Lamento Som Sound Efect Que é daquele jogo que não pode ter música e efeitos sonoros ao mesmo tempo Que é a grande abanhada Então Para sair daqui tenho que ativar a teclada da amiga Esc Não, o esc não funcou Oh, raios e coriscos Bem, não estou a curtir isto Então meu, como é que eu saio daqui? Ok, eu estava ali a estressar Ah, joystick Não, automático Ok E as teclas Holy shit, complicadas da vida Não, joystick Vai correr mal por causa do acelerar Mas deixa-me lá olhar para as teclas outra vez Deixa-me tentar perceber aqui Porquê o QW é O IOS Até mas como é que alguém consegue jogar com estas teclas assim? Não estou a perceber Não estou a perceber Não estou a perceber estas teclas horrendas Não estou não Vamos dar-lhe com um start Olha lá, este outro tem grande assunto Olha o Golfo GTI Porquê é que estamos com uma chave Oh, 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 oh Isto não há condições Tem 4 mil de guitar Quanto é que isto custa? 5 mil, não há guitar 3 mil Mas quem é que quer gastar 3 mil nisto? Vamos-nos embora Ou não, pera 3 mil, não Não fazemos upgrade à primeira Fica para a segunda vez Scotland Epá Isto quase que parece a... Hã? Para cima Para cima Para ali Para cima Nós é que escolhemos Para cima Para cima Para cima É acelerar Infelizmente O que torna a condição Bé Difícil Diabo Estão a ver Shit Ih, Diabo O digital ainda é pior Que o analógico Calma Deixa-me meter-me no analógico Em frente Bem, nível de efeito senor Está... Está lá Pumba Em frente outra vez As caraças Isto é muito difícil de jogar com o analógico Ah, para-tei o carro todo Vou ter que tentar com as teclas Ah, meu lindo Spectrum Fire to continue Não marcámos Não marcámos Não marcámos Não dá para definir teclas? Com o mouse? Como é que um gajo joga com o mouse? Será que é uma tecla para acelerar e põe-se esquerda ou direita? É que eu estou a ver aqui sete teclas? Sete teclas Porque é que a gente está a ter sete teclas? Isto vai ser bem macabro Que se lixe Bora Start Ah, ok Olha, o comando continua a funcionar à mesma apesar de ter escolhido teclas Escolhi teclas, não foi? 3 2 1 Go Então, o que aconteceu? O W é o quê? É o mapa? O E também é o mapa? Fónix, então as teclas são todas o mapa? Não estou a perceber E... Ah, men Não estou a perceber isto Todas as teclas são mapa Então, mas eu não escolhi o control Escolhi o keyboard Então, mas todas as teclas são mapa porquê? Fuck! Não percebi Não percebi Fiquei literalmente apanhado lá Vou dar uma de Nuno Vou jogar no Easy O que é que será que acontece aqui? O joystick continua a funcionar 2 1 Go Olha Já, tem uma tecla passe lá Ai, mas jogar no rato é verdade difícil Isto fica preso para o lado Esquece Ou seja Não, é pior do que o comando Ai, com caras... Não, isto é impossível Isto é somente para mega viciados, este modo Esque 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 Desiste disto Filha da caixa Porquê que o teclado não está a fumcar? Não, não só Dá uma tomada E fica Consigua Você No Não Ok, o joystick funciona no menu, mas aqui no gameplay já não funciona. Oi, oi, calma que são as setas que funcam, olá, com as setas isto é outra coisa, já dá para jogar um bocadinho melhor, não muito porque... Não muito porque as setas são muito coladas. E as setas, e as setas, e as setas. Jogar só com uma mão com as setas é muito difícil. Fácil, fácil. Será que estou aqui? E aí se vai me apanhar? Oh, diabo! Oi! Oh, diabo! Tenho que marcar o... Estou desiludido com este jogo. 3, 2, 1, GO! Portanto, todas as teclas servem para chamar o mapa quando não estamos a andar. Oh, rasparta! Só mesmo! Ou seja, este é daqueles jogos que tem que se fazer o mapa do teclado. Ou seja, tenho que ir ali ao modo do comando, se der para fazer, e dizer que para cima é um botão, que é para acelerar a ser um botão. Só assim é que consigo jogar isto, nem pensar que de outra maneira consigo. Mesmo assim, ao usar as duas mãos para as setas, estou a conseguir um bocadinho, mas muito difícil. Mas já consigo não ir sempre para fora. Já consigo manter-me uma beca na estrada. Aí está! Sempre para abrir. Passamos já dois cruzamentos. Oi! Ai! Aquilo era o carro da polícia e devia ter passado ali devagar. A polícia vai apanhar-me na curva! Opa! Fica para trás, meu! Obrigado. Isso! E há as curvas disto! Isto é horrendo! Qual era o travão de mão? Este mégis devia ter sacado de travão de mão para fazer estas curvas! se eu tivesse jogado isto quando era puto tinha sido uma desilusão apesar que os gráficos estão ótimos isto não tem as lombas do 6HQ não dá nem metade da pica que dava o 6HQ do espectro ui, vou ser preso agora já passei já fui olá, meus amiiiis ai, passa num carro da polícia estacionada mas não dizia nem esquerda nem direita fui em frente estou um bocado desiludido com este chulo ok deep head up não, 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 nem pensar eu não quero up deep head down down deep head left left, right right start é o P este aqui é o para cima para acelerar e agora damos-lhe aqui no save toma vamos jogar vamos tentar a ver se agora corre melhor mesmo assim este círculo não fica muito perfeito mas já fica bem melhor do que estava antes este jogo antigamente era famoso tipo need for speed causa de fugir à polícia ok controles queremos teclado start pode ser o carro azul pode ser o carro azul 3 mil os pneus aqui é tudo 3 mil e 4 mil esquece lá isso agora vamos ver se consigo usar portanto o joystick no gameplay play é não estou a conseguir usar não não ficou ou seja não consegui configurar o joystick como sendo teclado vamos ver se devia de funcionar pack to keyboard não percebi porque eu quando estou no menu o analógico da direita funciona como sendo rápido que era aquilo que estava ali configurado portanto não percebo então nos menus funciona bem fora dos menus no gameplay já não funciona isso é muito mal o que o joystick funca sempre não é hipótese no gameplay parece que não é hipótese Esquece, não funca, não dá, não dá. Bela banhada então. Estou desiludido. Muito desiludido, porque eu assim não consigo jogar isto a não ser com as teclas. E com as teclas é uma confusão que eu salve-se quem puder. Nada, só dá mesmo com as teclas. Ei, que cena. É que ainda por cima, como eu não sei quais são as teclas, isto deve ter aqui teclas para virar mais rápido para fazer aqueles cantos. Aqueles 90 graus. Só que eu não sei, porque não sei quais são as teclas, não é? Tirando agora a cruz, que foi o que eu descobri. E aí 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 O pior disto é a recuperação, a recuperação é que é bueda lixada. E aí E aí E aí E aí Hummm... Atravei... Bom... Vamos ficar por aqui... Fica boda desiludido com este jogo... Mas olhem assim... Não posso gostar de todos... Vemo-nos ai no próximo vídeo...